Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Não jogue fora os talos de couve manteiga Sabe aqueles talinhos que a gente quando faz a couve fritinha pra comer com feijoada a gente descarta? Hoje eu vou ensinar você a fazer essa receita maravilhosa de farofa de talos de couve com bacon e linguiça calabresa É uma delícia gente! Receita fácil, simples e rápida No instantinho fica pronto, a gente não tem desperdício na nossa casa e faz essa delícia aqui juntinho Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui Sejam todos muito bem vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora, vem comigo! Bom gente, eu vou começar aqui colocando um fiozinho de óleo Só pra ajudar a fritar o bacon Eu tenho aqui pessoal, um pouquinho de bacon, um pedacinho picado aqui Eu tenho mais ou menos uns 30 quadradinhos bem pequenininhos de bacon Vou trazer aqui pro óleo E vou deixar ele fritar até ele ficar douradinho Então eu vou fritar o bacon aqui sem nada, tá gente? Só ele assim mesmo Olha gente, agora que o bacon já começou a dourar Eu vou colocar aqui meia calabresa que eu já deixei picadinha Linguiça calabresa, tá gente? Pra gente fritar um pouquinho junto aqui com o bacon Agora pessoal, que a calabresa e o bacon já tá bem douradinho aqui, olha Eu deixei ali a mesma vasilhinha que tava a calabresa E vou separar, reservar esse bacon e essa calabresa aqui numa vasilha pra gente usar no final da nossa receita E vou trazer aqui pra panela os talos de um maço de couve-manteiga Que eu já deixei bem picadinha Pra aproveitar esse óleo aqui da fritura do bacon e da calabresa Esse sabor da fritura aqui do óleo que sobra do bacon e da calabresa Vai passar todo pros talos de couve E vai deixar ele delicioso Eu vou deixar aqui na mesa o bacon e a calabresa A gente vai usar no final da nossa receita Aí a gente vai dar uma fritadinha assim, ó Só até a gente perceber que já soltou aquele fundinho de panela Aqui nos talos da nossa couve E agora que já apareceu o fundinho de panela Eu coloquei aqui nos talos de couve Uma xícara de 250ml de água E vou colocar aqui junto com os talos da couve e a água Uma pitadinha de sal E a gente vai deixar os talos de couve cozinhando aqui Até essa água secar bem sequinha Você vai perceber que eles ficaram mais molinhos, mas ainda crocantes A gente não quer que perca a crocância Bom, gente, agora que já começou a ferver aqui os nossos talos da couve Eu vou colocar aqui, vou amassar Aqui no espremedor de alho Dois dentinhos de alho Assim mesmo, tá? Eu não quero que frite o alho, não Se você quiser colocar também amassado No pilãozinho você pode, tá? Dá uma misturadinha aqui E vou deixar ele continuar cozinhando aqui Você pode ver que já reduziu bastante a água Tem mais ou menos uns 5 minutinhos que tá aqui cozinhando em fogo alto Bom, agora pessoal Que o nosso talo de couve já tá quase todo seco Tá vendo que sobrou bem pouquinho caldo Lá no finalzinho A gente vai trazer de volta o bacon e a calabresa Que a gente fritou e reservou Vai misturar bem Isso aqui, olha que lindo, gente Agora que a gente já mexeu bem aqui, olha Aqui já tá quase seco A gente vai desligar o fogo Nesse momento aqui você já pode desligar Eu quero que a minha farofa fique um pouco úmida, tá gente? Não quero que ela fique muito seca, não Então nesse momento aqui Você experimenta o sal Eu já tinha experimentado o meu aqui Já sei que ele tá no ponto do sal Eu não preciso colocar mais E agora, pessoal Eu vou vir com uma xícara de farinha de mandioca crua Você também pode usar farinha de milho Se você preferir E vou despejar aos poucos aqui Eu vou colocar quase tudo Olha, deixei um pouco menos de meia xícara E a gente vai misturar a nossa farofa Olha só Isso aqui, gente Vai depender da umidade Que você deixou a sua couve Se você gosta mais úmida E deixou mais caldo Você vai usar menos farinha, né? Se você deixou ela mais sequinha Você gosta mais sequinha Você vai usar mais farinha Então a farinha vai ficar a gosto Vou usar só essa, tá, gente? Usei um pouco mais de meia xícara De farinha de mandioca A medida dessa meia xícara É 240 ml Olha só E olha que linda que fica, gente Olha aqui, gente Olha que coisa linda Essa farofa serve pra comer com churrasco Serve pra comer com a sua feijoada Uma delícia, pessoal Bora provar Vocês estão servidos, pessoal? Hum Uma delícia, pessoal Faz aí na sua casa Faz aí na sua casa Depois volta aqui no vídeo Me conta o que você achou Os talos da couve ficam crocante Mas sem ficar duro demais Fica macio, porém crocante A linguiça calabresa e o bacon Dá todo o sabor na sua farofa E eu tenho certeza que você e sua família vão amar Se você gosta desse tipo de receita Simples e fácil Eu vou deixar aqui na tela final do vídeo Uma playlist de receitas pra você Que eu tenho certeza que você vai amar Aí na sua casa Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E comentar comigo o que você achou E se você pretende fazer aí na sua casa Eu espero você nesses vídeos Até o próximo E um beijão no coração de vocês, pessoal Tchau